O único angolano artista que até o momento conseguiu reunir mais de 50 mil pessoas no espaço para ver no histórico. É um feito histórico. E nós temos que ligar isso para sempre. Já fizemos isso em Angola. Então qual será o próximo passo? Olha, além das 50 mil pessoas que lá tiveram, atenção... Está a falar? Está, está, está. Atenção que além das 50 mil pessoas, atenção à produção que teve naquele evento. Eu não sei se já teve uma produção melhor. Sim. Eu não sei. Sem dúvida alguma. Eu acompanho muitos eventos, eu sou fazedor de eventos. Até quando vejo outros eventos internacionais e eu vou comparando com o nosso... Eu disse a alguns colegas, mano, o que Angola viveu é o que tem se vivido na Europa, na América. Aquela foi uma produção altamente espetacular. Eu estou me apaixonada. Eu amo. Assim, 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 assim Eu, a carta morrer na mesa, valeu, parado A vida com o pedi sobre nós, valeu, valeu A família onde passa, na onde é chaleu Muito menos dúvida, estúpida Vamos levantar aqui, aragui Então para aí, chorar aqui por fazer essa praia Todos somos regeiros, estamos aqui Nós ficamos na melossa Eu, 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 eu Quando eu estou roubar com a minha vida Eu, 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 eu O que é? Só passa eu pra ficar perfeito Tudo lá que eu já vi no meu peito Pelo teu beijo, meu garçom de jeito Assim vai chegar mais Assim vai chegar mais Sei que não é que não é Não é que não é que não é Assim vai chegar mais Lá que eu já vi no meu peito Eu sei que não é que não é que não é Lá que eu já vi no meu peito Assim vai chegar mais Eu sei que não é que não é que não é Vita mama O peito Carma para queегa todos os galanista O peito Não é que não é que não é que nem vai chegar mais E não vai chegar mais Hemos ajudado com a família E os amados Viva, viva, viva É a posta da Pompany! É a posta da Pompany! É a posta da Pompany! Vos falare pra que? Vos falare pra que? Se t'as a pesa que eu vou contar e a muller... Vos falare pra que? Vos falare pra que? Hombre, quer homem, aquele que sabe que com muller não se briga! Vos falare pra que? Se t'as a pesa que eu vou contar e a muller... Vos falare pra que? Sem��서 era eu! Vos falare pra que biliyor kalmer não boca quasea Comodão, ab люблю! Yeah! Vos falare pra que mexa, Nos levamos p principio! Todo mundo é o qual é o mundo, não é?